O sorriso, seu olhar, o amor, isso é o que sentimos sem falar, em qualquer lugar, bate um só coração, somos todos irmãos, não importa onde for, nossa língua é o amor. Já vemos juntos um novo mundo, o céu e a terra em união, um paraíso sem fronteiras, unidos numa só nação. É mais que um sentimento, a essência de Jeová nos deu esse momento pra aprender a amar, é paz e alegria, um abraço de um irmão, umas águas cantando pra Jeová. O amor está nos seus sorrisos, seu olhar, o amor, isso é o que sentimos sem falar, em qualquer lugar, bate um só coração, somos todos irmãos, não importa onde for, nossa língua é o amor. O amor está nos seus sorrisos, seu olhar, o amor, isso é o que sentimos sem falar, em qualquer lugar, bate um só coração, somos todos irmãos, não importa onde for, nossa língua é o amor. O amor está nos seus sorrisos, seu olhar, o amor, isso é o que sentimos sem falar, em qualquer lugar, bate um só coração, somos todos irmãos, não importa onde for, nossa língua é o amor. O amor está nos seus sorrisos, seu olhar, o amor, isso é o que sentimos sem falar, em qualquer lugar, bate um só coração, somos todos irmãos, não importa onde for, nossa língua é o amor. O amor está nos seus sorrisos, seu olhar, o amor, isso é o que sentimos sem falar, em qualquer lugar, bate um só coração, somos todos irmãos, não importa onde for, nossa língua é o amor.